Eu acho que posso dizer que nunca me senti tão privada antes Como agora eu estou, eu já tô recolhendo os pedaços do meu coração ferido Que vai ficando cada vez, mas forte pra não quebrar tão facilmente Não é tão fácil, mas eu não tenho preciso esquecer Não me preocupe, eu não posso agora ser sua amiga e fingir que tá tudo bem Não me preocupe, eu não posso agora ser sua amiga e fingir que tá tudo bem E como é que tu entrou no Silvito que tu tava naquela banda do Oxão que ele ia lá? Bom, pois então, no outubro do ano passado, setembro do ano passado eu conheci o Léo Henkin Do Papas Do Papas da Língua E eu fui, pela primeira vez eu fui num bar em Porto Alegre, o Art Bar E ele tava lá, por minha sorte E nesse bar tem espaço, assim, que a pessoa pode chegar lá e cantar Isso, todas as quartas-feiras, fazendo preparada aqui do bar Não, tá certo É maravilhoso Vamos fazer o Silvito, que bar é? Art Bar Vou lá no Outubro, então, eu conheci Vou três vezes, depois eu falo pro rapaz do Outubro, vai pra pegar Não, aqui é tudo espontâneo Não, você tem que comer na caixa Não, mas olha aqui, que bacana, Xê, ó, o Ordevale Então dá essa oportunidade pras pessoas chegarem lá e cantarem Isso mesmo, então E aí o Léo tava lá, até vir, eu disse, pá, mas tu canta muito bem, tá lá lá E já começou a ter botado na... Isso, bem, e a gente tá me apoiando Que coisa linda, né, Xê, olha só Muito obrigado Parabéns Parabéns, Guri Que barbaridade Que coisa linda E seguindo, eu vou ver essa Gurinha aí, prendendo nos palcos Muito obrigado, uma salva de volta para a FAMIS Guri, eu só tenho uma coisa pra dizer Foi sensacional e eu me sinto muito honrada mesmo de poder ter participado do show Eu agradeço muito e eu me sinto muito feliz Valeu Valeu